E aí, o que temos pra hoje? Já manda aí que a mamãe hoje tá pôr crime. Vai ver o crime que eu vou cometer no teu ombro daqui a pouco. Tô gravando, mãe. Qual não? Toda maliciosa, gostosa, maldô-se, eu vou aguentar. Ai, queria tanto apagadinho hoje. Ai, não foi nada o dia inteiro. Ai. Tô aqui fazendo uma hidratação no meu cabelo, né, que tava precisando. Usei os produtinhos com a minha irmã deixando no banheiro. Não, você não pega mais produto. Só queria mandar um recado mesmo pra quem nem me segue. E não perde um stories, meu. Minha fã! Gente, minha fã! Gente, tem um monte de pessoas perguntando no direct quem é que eu vou me ver sem direta. Pra quem que é, Lohane? Ai, gente, eu não vou perder meu tempo falando de bosta, não. Ai, quem gosta de bosta é mosca. Eu não vou postar mais nada hoje, não. Amanhã eu apareço por aqui, viu, gente? Beijo. Pessoal, nem das fraldas ainda.